O que é a Feira Intersolar? O que é o país que é o rei do sol? E por que não abrigar esta feira que poderá trazer novas oportunidades para todos os empresários e para os consumidores? Por que não diante de uma nova perspectiva de transmissão de energia aqui no país? Se destinam para que tipo de edificação? Eles se destinam para tipos de edificações tanto industrial quanto residencial. Também para pequena instalação? Também para residencial também. Sabe que a Solar World é uma empresa de origem alemã e na Alemanha é um dos países mais pioneiros em energia solar fotovoltaica. E o grande... Tendo menos sol do que o Brasil. Tendo menos sol do que o Brasil. Qual a importância da realização da Feira Intersolar aqui no Brasil, em São Paulo, pela primeira vez na América Latina? Olha, é extremamente importante. A Intersolar é um fórum mundial de discussão sobre energias renováveis, sobre fotovoltaico mais especificamente.